Agora a gente tem que ter essas habilidades também, né, de produtor de vídeo. Total. Estamos ao vivo. Então, é isso aí. Pessoal, bom dia a todo mundo. Eu estou aqui com o Gustavo Dean Gomes. Eu pronunciei o Dean? Isso, tá certo, Jim. Dean Gomes, autor desse livro. A gente vai ler um pedacinho dele hoje. Budapeste, Viena, Ives Baden. O Percurso do Pensamento Clínico Teórico de Sandor Ferenczi. Está editado pela Blucher. Aqui a Blucher. Então, eu queria primeirissimamente agradecer ao Gustavo pela presença aqui no sábado de manhã. Então, para vocês que vão ver esse vídeo mais tarde, sábado 9 de janeiro, 9 da manhã, está aqui o Gustavo trabalhando em plena pandemia e pandemônio. É, mas a gente vai falar, pelo menos a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar do Ferenczi, um pouco sobre a técnica ativa. O que é isso, a técnica ativa, o abandono dessa técnica? O que significou esse percurso, né, um pouquinho da técnica? O Gustavo fala muito disso no livro dele. Ele vai falar justamente desse percurso, né, assim, de como que o Ferenczi, desde os primórdios pré-psicanalíticos, né, dele, né, os primeiros textos dele até os últimos textos, o Gustavo vai fazer esse percurso aqui. Então, recomendo muito a leitura do livro dele. Vou deixar o link aqui nos comentários, depois na descrição do vídeo. O Gustavo vai falar um pouquinho hoje do, especificamente, né, da técnica ativa. A gente combinou a primeiríssima parte do capítulo 7, mais ou menos da página 309 até a 319. Mas, claro, é uma conversa de uma hora, uma hora e pouquinho, Gustavo, pensei. Então, vou te interrompendo. Provavelmente, né, os alunos da disciplina, se aparecerem por aqui no sábado, vão também mandando questões. O pessoal do canal, né, e o último recado, antes de passar a palavra, é que esse é um canal no YouTube, mas que está ligado a um projeto de extensão que eu coordeno na UFMG, conversas virtuais sobre a psicanálise. A ideia é que a UFMG, né, ela tenha esse alcance também, via extensão, né, pra fora dela, né, e eu acho que essa é uma das funções da universidade pública, né, assim, de gerar conhecimento, gerar, né, conversa, né, conversa crítica, inteligente, que tenha efeito efetivamente, né, assim, na cultura, no nosso caso específico, na clínica, né, pra pensar a psicanálise, pra pensar o mundo também a partir da psicanálise. Então, queria te agradecer também, em nome da UFMG, não só em meu nome, né, pelo trabalho, pela dedicação, enfim, te passo a palavra te agradecendo mil vezes, né, trabalhar de graça. E no sábado, realmente, é, né, em nome da amizade, então, muito, muito obrigado. Valeu. Tá bom. Bom, Fábio, eu que, na verdade, também retribuo aí, tá me ouvindo bem? Tá? Eu retribuo aí os agradecimentos, né, pra mim é um super prazer estar trabalhando contigo, essa pessoa tão querida que você é, né, concordo contigo aí com relação ao papel da universidade pública, super me identifico com isso, acho que se alguma coisa que ficou, a gente vai tirar de bom desse momento de pandemia é essa abertura, né, essa potencialização de trocas, né, que a gente tá tendo, né, então, já participei de aulas que você fez com gente aqui de São Paulo, enfim, né, com o pessoal da USP aqui, então, acho que isso é brilhante, enfim, né, e uma razão muito pessoal, assim, porque eu tenho uma relação latávica com Minas, porque os meus pais são mineiros, né, então, pra mim, além de tudo, eu tenho esse lado afetivo, que pra mim é um prazer muito grande estar conversando aí, especialmente com os teus alunos, né, enfim, então, pra mim é muito legal estar aqui com vocês, e amanhã não tem problema, porque eu sou super matutino, então eu tô acordado desde as quatro e meia, na verdade. Tá, mas vamos lá, por onde você quer que eu comece? Você quer começar propondo alguma coisa? Pensei nisso, assim, um brevíssimo percurso, no que que significou a pergunta, assim, né, eixo que eu queria que você falasse pra gente, já que você fez esse percurso no livro, né, quais foram as principais mudanças na clínica, né, na técnica, propostas efetivas de mudança na técnica que o Ferenc se propôs, mas principalmente essa, né, são os termos-chave, assim, queria que você tentasse passar por eles, Gustavo, assim, o que que é a técnica ativa, afinal de contas, que história que é essa, como que isso se relaciona com a técnica que o Freud tentou usar com o Homem dos Lobos, né, é isso, é apressar a análise, é, né, mandar o cara descruzar a perna, parar de fumar, né, por que que ela abandona isso, né, a técnica ativa, tenta ir, né, e se der tempo, né, queria que você passasse um pouquinho também nessa, naquilo que vai se desenvolver durante pouquíssimo tempo, mas que eu acho que é o pós-abandono, por assim dizer, da técnica ativa, né, que tem a ver com relaxamento, neocatarse, enfim, mas principalmente vamos tentar focar... Na questão da técnica ativa? Sim. Tá, muito legal. É isso, o abandono disso. Tá, então, é isso, isso que você tá me propondo falar, Fábio, é muito interessante, porque, na verdade, o todo o projeto, né, que acabou se tornando o meu mestrado, e acabou virando o livro, começou daí, né, eu fiz uma formação em psicanálise, né, e tinha uma abordagem bastante ligada ao Lacan, né, e quando eu comecei a trabalhar na clínica, né, eu percebi certas limitações naquilo, dentro da minha maneira de ter me apropriado daquele referencial, né, e eu sempre achei que a minha, o meu compromisso era com o paciente, né, ou analisando, né, a palavra que a gente quiser usar. Então, eu optei aí por um caminho de tentar descobrir o que é que se passava, né, sempre fui muito curioso, eu sou aquele tipo de leitor de nota de rodapé, sabe, o meu livro tem muitas, porque eu sou assim, né, eu gosto de procurar as coisas onde estão escondidinhas. E aí, eu fui, comecei a ler outros autores, né, isso me tornou um cara muito curioso por história da psicanálise, autores diferentes, coisas assim. E aí, até que eu cheguei num livro que foi editado no Brasil, nos anos 90, do encontro que teve lá no Rio de Janeiro, Ferenzi, técnica, eu não me lembro o nome inteiro agora, editado, organizado pelo Chaim, né, então tem Ana Maria Malt, tem o Mesã, tem o Birman falando de Ferenzi, e aí, eu já conhecia o Ferenzi de Orelhada, mas nunca tinha me dedicado, e aí eles faziam uma certa correlação, justamente com algo do manejo do Lacan, do tempo lógico, dessas coisas todas, com a técnica ativa, né, e eles falavam assim, bom, mas o Ferenzi, de certa maneira, em algum momento, abandonou isso, viu que isso tinha problemas, tinha limitações, coisas assim, então eu cheguei num certo momento ali, eu falei, bom, acho que esse cara está dialogando justamente com os meus impasses clínicos, né, então a minha pergunta foi, para começar essa pesquisa, foi justamente a que você está me colocando, quer dizer, por que esse cara abandonou isso, que esses autores, o Birman, o Mesã, estão falando que tem alguma coisa a ver com aquela clínica que eu estava mais acostumado, que eu tinha conhecido, então eu fiquei com a mesma curiosidade que você está me propondo, e aí eu me propus, então, a fazer essa pesquisa, que começou aí justamente com essa passagem, mas aí eu falei, bom, mas por que, aí você vai ampliando, né, então eu falei assim, bom, mas tá, então o que é tecnicativa, por que ele chegou nisso, para onde ele foi a partir disso, e aí o livro, o projeto virou, né, uma pesquisa sobre o desenvolvimento do pensamento clínico dele de uma maneira ampla, né, mas então é interessante porque a gente começa daí, e também é legal a gente falar disso, porque eu acho que é um período muito rico do pensamento do Ferenzi, né, e que a gente não aborda tanto assim, mas é muito interessante, né, então qual que é a ideia, né, por que que, como é que surge essa coisa da, da tecnicativa, né, a ideia da tecnicativa, ela surge, na verdade, o primeiro texto do Ferenzi sobre isso é de 1919, tá nesse livro aqui, é nesse aqui, é o primeiro livro do volume 3, né, dificuldades na análise de um caso de histeria, mas na verdade, né, que é o texto de 19, mas na verdade, esse debate, ele tá muito ligado ao que o Freud vai discutir no Recordar, Repetir e Elaborar, né, quando eles chegam ali, numa certa constatação, né, de que aquelas curas, né, que parecem meio mágicas, que o Freud fala lá no começo, né, que lhe dava uma interpretação e de repente as coisas aconteciam de uma maneira super, né, espantosa, assim, quando a gente lê hoje, eles começam a ver que isso já não, as coisas já não aconteciam mais assim, né, então eles começam a se confrontar com o problema ali das compulsões da repetição, essas coisas todas, né, e eles, bom, chegam a um certo momento ali de dizer o que que, como é que a gente pode aperfeiçoar, né, o nosso manejo clínico, né, ao mesmo tempo, né, e trazendo a sua pergunta aí do Homem dos Lobos, né, a psicanálise, na medida que ela vai se ampliando, ela vai sendo procurada por pessoas com quadros, né, psicopatológicos, se a gente quiser chamar assim, de uma amplitude diferente daquela aqui do começo, né, as histerias, né, neuroses obsessivas, tudo isso. Então, quando o Freud recebe ali o caso do Homem dos Lobos, né, ele começa a atender, ele publica o texto do Homem dos Lobos em 18, mas, na verdade, o atendimento vai de 10 a 14, né, então, é, que é justamente o período onde o Freud está escrevendo os escritos técnicos, né, e aí é muito interessante, né, porque os escritos técnicos, né, eles não têm referências à técnica que o Freud usou com o Homem dos Lobos. Então, eu acho super curioso isso, porque os escritos técnicos falam de uma técnica que, na verdade, a técnica que o Freud usava mais em 1900 a 1910, assim, uma técnica do começo ali da psicanálise. Bem atrelada, bem atrelada, desculpa, eu posso te interromper, né? Claro, fica à vontade, é uma conversa. Bem atrelada à neurose comum, entre aspas, assim, né, histeria, enfim, um quadro clínico mais, vamos dizer, ligado à ideia de recalcamento, às defesas mais organizadas, né? Mais organizadas, isso, né? Em torno do recalcamento, né? Até eu posso falar um pouquinho disso depois, porque o próprio Freud vai colocar isso em questão lá no texto dele do Congresso de Budapeste, enfim, né? Eu vou falar disso depois, mas, enfim. Então, quando o Freud começa a trabalhar ali com o Homem dos Lobos, que já é um caso muito desafiador em termos de nosologia, né? Quer dizer, que diabos é o Homem dos Lobos, até hoje, né? As pessoas discutem se é um borderline, uma neurose obsessiva grave, enfim, né? E aí as escolas diferentes vão dar qualificações diferentes, mas uma coisa é certa, né? Não é aquele caso mais clássico que a gente estava acostumado, né? Então, né? O Freud vai falar que ele se entrincheirava, eu não me lembro exatamente a expressão, mas ele se entrincheirava em alguma coisa como uma amistosa oposição, é alguma coisa nesse sentido que o Freud disse, né? Que era um tipo de resistência ali que ele era muito simpático, mas a coisa não andava muito, né? E aí o Freud chega num certo ponto ali do tratamento em que ele estipula uma data para o término do tratamento e diz assim, olha, a gente vai terminar esse tratamento no final do ano, não importa em que pé a gente esteja, né? Com isso, o Freud tentou, né? De alguma maneira, fazer com que aquelas resistências, né? Elas se desfizessem, né? Olha, confrontou ele ali com o fim, então, né? Vamos sair dessa posição, né? De não associar. É importante falar na resistência e no sentido de não associar, né? De ficar numa coisa meio conversa ali que não é muito pra lugar algum, né? Então, ele coloca essa, ele promove aí essa intervenção, né? tentando confrontar essa resistência de uma maneira bastante direta, né? Então, aí a gente tem o começo disso, né? A gente pode falar que aí a gente tem o começo disso. Então, qual que é a ideia, né? A ideia, aí então a gente já pode tirar alguma coisa do que seria uma ideia de tecnicativa, né? Tecnicativa, então, tem a ver com algum procedimento, algum manejo, né? Promovido pelo clínico visando confrontar uma resistência, né? Que vai gerar um incremento de tensão, né? Então, né? Eu vou tentar fazer você se confrontar com aquilo, né? Então, é por essa via que esses autores que eu falei lá no começo, né? Do Mesan, o Birman, né? Aproximavam. Hoje tem um questionamento, né? As pessoas acham que não tem que fazer. Mas, de qualquer forma, né? Os lacanianos, de qualquer forma é uma aproximação interessante, né? Então, eles pensavam que a proximidade tinha a ver com isso, né? Esse manejo do você manter um certo grau de tensão alto, né? Você, quando a coisa quando o inconsciente se abre você encerra ali a sessão pra manter aquilo ali de uma certa maneira pulsante, né? Esse tipo de coisa, né? Então, a técnica ativa ela tinha esse propósito, né? De confrontar a pessoa com a resistência e fazer ela sair de uma certa condição que é interessante. O Ferenzi vai chamar de onanismo larvado. O Lacan chama de gozo, né? Então, quer dizer que é aquela onanismo, né? O cara fica uma condição masturbatória que não vai muito pra lugar nenhum. A tal da palavra vazia a masturbação do pensamento a racionalização esse tipo de coisa infinita, né? A análise interminável. Isso, perfeito. Então, perfeito. É isso. Então, o Freud ele começa por aí, né? Um pouco tempo depois o Freud e o Ferenzi não sei o quanto os seus alunos conhecem da situação dos dois mas os dois muito amigos correspondentes então, assim o que um fazia o outro sabia e vice-versa, né? Eles trocavam muitas cartas e esse período em especial de cinco anos é um período que eles trocam muita carta. a correspondência do Freud e do Ferenzi ela é organizada em francês e em inglês em três tomos o primeiro tomo vai de oito a quatorze o segundo tomo vai de quatorze a dezenove e o terceiro tomo vai de dezenove a tinta e treze então, esse quatorze e dezenove é o momento que eles estão mais se escrevendo são mais são aproximadamente mil e quinhentas cartas então, vocês imaginem, né? Então, o que o Freud fazia o Ferenzi sabia e vice-versa sem contar que o Freud foi analista do Ferenzi nesse período essas coisas, né? Então, o que que acontece? O Ferenzi, ele recebe no consultório dele isso é o caso que ele conta aqui no dificuldades na análise de um caso de histeria, né? Que ele escreve em dezenove mas se refere a um atendimento que ele faz em dezesseis, né? Ele recebe uma moça que já tinha tentado fazer trabalho de análise em outras ocasiões e que também procura ele começa, interrompe começa, interrompe enfim e ele chega num certo momento ali do trabalho com essa mulher que também está numa certa condição ali de que não associa muito, né? A coisa fica ela entra numa transferência erótica ali com o Ferenzi e coisa e tal né? E o Ferenzi percebe essa mulher deitada no divã né? Numa posição das pernas cruzadas né? Que é uma cena que até é um pouco conhecida aí desse repertório e aí ele começa a desconfiar que a mulher está deitada no divã com as pernas cruzadas obtendo uma certa satisfação masturbatória ali naquele momento né? E que a libido dela não está direcionada para o analista né? Que ela está numa condição ali de satisfação narcísica ou qualquer coisa assim e aí o Ferenzi determina que ela descruze a perna né? E quando ele determina isso ela acha isso estranho porque até então né? Bom psicanálise associa interpreta você faz o que você quiser aqui né? Não sei o que ficar deitado e dizer o que te vem à mente e eu vou interpretar o que te vem à cabeça mas de repente ele faz uma coisa que não é isso né? Ele manda a mulher descruzar a perna né? E aí a mulher descruza e aí a coisa começa a evoluir em termos de surgirem novas associações porque isso também é importante né? O objetivo das técnicas ativas não são que elas em si promovam transformações nos regimes funcionais a longo prazo né? O objetivo principal é de que você a partir delas né? Faça com que os elementos recalcados isolados né? Aí né? Dependendo do mecanismo de defesa né? Eles sejam acessados de alguma forma né? Então não é que assim ah descruzando a perna a tua vida vai mudar né? É que assim perfeito tem uma diferença fundamental assim né? Não é tipo hipno... um magnetismo ou uma técnica do yoga enfim ou comportamental que a própria técnica vise a mudança não o pano de fundo ainda permanece a associação livre como objetivo e como método fundamental para transformação perlaboração não é isso? Perfeito exatamente é isso mesmo né? Então a ideia né? É você o clínico né? Para utilizar certos manejos né? Que vão tirar o paciente de uma condição é... que ele chama de onanismo larvado né? Para colocar o processo associativo de volta em curso né? Então ele trabalha isso nesse texto de dificuldades né? na análise do caso de histeria esse texto de 18 19 né? O Freud leu esse texto né? E antes do texto ser publicado né? E quando houve o congresso lá de Budapeste o quinto congresso internacional de psicanálise que foi o primeiro congresso do pós-guerra né? Na academia de ciência de Budapeste o Freud ele escreveu um texto que é um texto bem... Nós que estudamos Suerência a gente acha esse texto é um texto importante pra gente porque é um texto onde o Freud marca os limites da própria técnica psicanalítica que ele criou né? E que ele descreveu ali nos escritos técnicos né? Então é um texto onde o Freud diz assim olha eu criei uma técnica né? Pra trabalhar com adoecimentos estéricos e ela funciona muito bem pra isso pra neuroses obsessivas e fobias ela já precisa de incrementos né? Já não é suficiente né? As formas do fóbico e do obsessivo se resguardarem demandam novos elementos né? E esse texto ele é escrito ali depois da guerra justamente no contexto onde a psicanálise tava sendo procurada cada vez mais por casos que ela não tinha sido por casos que ela não tinha sido pensada a princípio né? Você tinha ali os traumas de guerra essas coisas todas que começam a surgir na verdade esse congresso ele foi bancado pelo governo húngaro na época o governo comunista né? A primeira república soviética não russa foi na Hungria né? Então ele foi bancado por isso porque esse pessoal queria saber o que fazer se a psicanálise conseguiria ajudá-los de alguma maneira com o pessoal que voltou da primeira guerra mundial todo né? Complicado ali por conta das neuroses de guerra né? Então esse é um texto muito interessante porque o Freud vai falar de análise institucional né? É o texto onde termina né? Que o Freud fala aquela frase famosa talvez a gente precise misturar o ouro da psicanálise com o cobre da sugestão essas coisas né? E nesse texto o Freud faz referência a esse texto que eu falei do Ferenzi na dificuldades né? Na análise no caso de histeria dizendo olha talvez a psicanálise né? No futuro siga pelas linhas propostas pelo Ferenzi nesse texto né? Dificuldades na análise no caso de histeria né? Então o Freud ele apostava na técnica ativa isso é muito interessante né? Porque o Ferenzi ele tem essa fama né? De ser um cara muito inovador e que se contrapunha muitas coisas ao Freud mas na verdade certas coisas ele fazia extensões né? De problemas do próprio Freud né? Ele tentava levar a clínica freudiana a um certo limite e o caso da técnica ativa é o Ferenzi tentando levar isso ao maior limite possível né? Tanto que o Freud sempre apoiou nunca teve restrição à técnica ativa né? Outros analistas sim na época né? Então você tinha um pessoal ali do comitê secreto que não gostava de técnica ativa o Carl Abraham o Jones esse pessoal achava que não o Freud gostava né? Aí depois ele escreve um outro texto que ele apresenta no congresso seguinte que é também tá aqui é o como é que se chama esse texto? É o prolongamento da técnica ativa que eu acho isso tudo no volume 3 tudo no volume 3 é a parte da técnica ativa ela tá predominantemente quase toda no volume 3 né? E esse texto é muito interessante o prolongamento da técnica ativa por quê? Porque aí a gente vai ter vários casos né? No meu livro eu conto de dois casos que eu acho bastante emblemáticos né? O da paciente das pernas cruzadas né? E o da um outro caso que eu chamo do caso da musicista croata que é um dos casos que eu mais gosto do Ferenzi eu acho muito interessante como ele lida com esse caso né? E eu gosto o Ferenzi ele não é um cara de contar casos de uma maneira super estendida então ele conta em cinco páginas assim né? a situação que eu fiz pra onde foi né? E esse caso da musicista croata é muito interessante né? Porque então quando ele define deixa eu fazer esse recorte pra eu entrar no caso né? Então quando ele define a técnica ativa assim né? O analista ele propõe promove injunções né? Ou seja comandos né? Você tem que fazer tal coisa ou proibições né? Ou seja comandos negativos você não pode fazer tal coisa né? Então no caso da né? No caso da que a gente falou antes né? Ele proibiu a mulher de cruzar a perna né? Aí no caso da musicista croata é diferente e ele é um caso que eu tenho impressão que o Ferenzi mira numa coisa e acerta em outra né? Porque é muito interessante o que ele faz né? Ele chega pra essa moça chega vai fazer análise com ele né? Também já tinha feito outros trabalhos de análise e tava assim mais ou menos com o Ferenzi ela meio que já sabia como ela funcionava mas isso não implicava em grandes mudanças né? E aí ele fala assim pra ela bom né? Associa e tal e aí vem uma música na cabeça dela né? E aí ela fala da música mas o Ferenzi fala assim acho que isso aí não é o suficiente né? E aí ele fala canta né? Então eu não quero só que você declame a letra canta aí a mulher começa a cantar aí ela começa a cantar aí ela levanta do divã aí ela representa coisas assim né? Então aí ele impõe a ela que faça alguma coisa né? Ele impõe né? Que ela faça um gesto além daquilo que ela tava fazendo né? E aí ele percebe né? Que ela se empolga com esse negócio do cantar e aí tem uma coisa a ver com a irmã que né? Tem uma questão a ver com isso e tal enfim mas ele percebe que ela se empolga e aí ele diz assim bom vamos voltar a análise agora você já cantou vamos voltar a análise né? E pensando nisso aí dentro de um fluxo associativo né? O que isso poderia trazer e tal enfim né? Por que que eu digo que ele mira numa coisa e me parece que ele acerta em outra né? Porque um dos motivos que o Ferenzi vai perceber as limitações da técnica ativa qual que é? né? Como eu falei pra vocês antes a técnica ativa ela confrontava situações de gozo né? Então ele tentava se opor a isso né? Só que nesse caso olha que interessante né? Quando ele coloca a moça pra cantar a moça começa a ter uma baita satisfação né? Então é ativo num certo sentido mas isso não é não é privação mais aí não é privação mais é o contrário né? É o contrário tipo é pela via da satisfação oral então vamos lá não é né? Você não pode fumar ou você não pode se masturbar e tal não há tem uma oralidade aí então vamos por aí que quero ver o que que produz Aí tem coisa né? Então ele né? Mira numa coisa mas acaba promovendo a outra e no que ele promove a outra isso tem efeitos interessantes né? Ele não percebe isso imediatamente nesse texto né? De que ele teria tentando acertar de um lado ele acertou do outro porque aí ele tava mais preocupado em dizer como é que funcionava a técnica ativa no sentido de tentar ensinar pra outros analistas como é que ele fazia isso então ele tava mais preocupado com a técnica né? Nesse texto que eu falei no prolongamento é um texto bem interessante tem vários casos é um texto um pouco mais longo os textos diferentes não são super compridos mas esse tem umas 20 páginas né? Mas aí quando ele chega né? No texto dele de 24 né? Que a gente tem aqui também que é o Perspectivas da Psicanálise que é um texto super polêmico né? Que ele escreveu junto com o Otto Rank né? No primeiro no primeiro capítulo isso na verdade ele é um livrinho né? Aqui a gente só tem metade porque ele é um livro tão polêmico que quando o Barney organizou as obras completas do Ferenze ele tirou a parte que tinha escrito pelo Otto Rank né? Existem edições em inglês francês do livrinho completo né? Eu tenho mas aqui só tem metade do livrinho né? Que é o livro na verdade onde começa o desentendimento do Freud com Ferenze né? desse aqui o Freud não gostou tanto o Perspectivas porque já é uma outra abordagem ali que ele vai propor reduzindo o valor da rememoração ampliando o valor da repetição essas coisas todas né? Então aí você já tem um certo problema com o Freud né? Mas aí nesse texto ele já vai reconhecer o valor de certas satisfações que se obtém a partir daquilo que ele tinha visto nesse caso aí da musicista clássica né? Então aí a gente aí ele publica esse texto né? E por que eu digo que esse é um período muito rico? Porque em paralelo até quem quem tiver o livro você que tem enfim né? O livro eu construí ele numa cronologia então cada capítulo é um certo período numa sequência cronológica mas se você observar o período que vai de 1919 1920 a 1924 é o único que tem dois capítulos né? Por que que ele é o único que tem dois capítulos? Porque nesse momento o Ferenice tava trabalhando com duas coisas em paralelo uma das coisas é a técnica ativa outra das coisas é aqui a questão da catástrofe do trauma da neurose de guerra do talaça né? Enfim então ele tá trabalhando com dois campos em paralelo na minha leitura né? Quando a gente chega nesse ponto que por isso que eu sugeri que a gente fosse por esse esse pequeno capítulo do livro é quando ele chega num ponto de inflexão entre essas duas linhas paralelas né? Quando ele começa a perceber que o que ele tá trabalhando ali do trauma da catástrofe né? que parecem um tanto abstrato quando você lê o talaça né? Isso tem uma aplicabilidade clínica muito considerável só que você tem que fazer uma modificação né? No teu pensamento clínico né? E essa modificação ele vai poder fazer justamente por uma crítica que ele vai fazer à técnica ativa né? Que vai estar num texto que também tá aqui no volume 4 no volume 3 desculpem né? Esse aqui que é o contraindicações da técnica ativa né? Que é justamente o texto que eu trabalho né? Nesse item né? Que eu propus pra gente conversar mais hoje né? Por quê? Porque o contraindicações da técnica ativa é justamente o texto de transição né? Olha, a técnica ativa tem tais coisas opera certas coisas ok mas tem tais problemas né? E aí ele vai dizer bom problemas da técnica ativa né? Às vezes ela eleva o grau de tensão a tal ponto e aí é justamente por onde eu comecei a minha pesquisa né? Que ou aumenta a resistência ou o paciente vai embora né? Se torna uma coisa intolerável foi eu quando comecei a atender lá atrás esse era o meu problema né? Eu queria ajudar as pessoas mas aí né? Bom vamos interpretar o seu inconsciente você não está associando né? E aí isso se torna uma experiência de tal grau desagradável ninguém está dizendo que a análise é uma coisa um caminho suave e florido mas né? Também não precisa ser uma estrada do inferno né? Então como é que a gente encontra né? Pontos possíveis né? De se trafegar aí né? E aí tem toda uma outra dimensão que a gente vai falar do lugar do analista essas coisas todas né? Enfim então é ele vai aí nesse texto né? No contraindicações fala bom um dos problemas é esse né? Na verdade o principal problema é esse né? Eu propus alguma coisa para tentar diminuir as resistências mas na verdade eu vou vendo que muitas vezes ela aumenta a resistência né? Ou o paciente abandona o trabalho de análise ou qualquer coisa assim aí ele começa aí nesse texto no contraindicações ele já começa a usar algumas palavras que vão ser palavras importantes aí né? Pros textos que estão no quarto volume né? O azul ele não tá aqui comigo né? Que aí são os textos do período final do Ferenzi que são esses textos que hoje as pessoas trabalham mais na adaptação da família criança confusão de línguas analítica com adultos princípio do relaxamento da catarse elasticidade na técnica né? Então por exemplo a ideia de elasticidade ele já propõe nesse texto né? No contraindicações da técnica e aí curiosamente né? Ele propõe a partir de uma fala de um paciente dele né? Que diz assim pra ele ah agora você está mais elástico né? Você não está tão impositivo porque o Ferenzi vai dizer o que? Não é que ele abandona isso é muito interessante também a técnica ativa ela não é exatamente abandonada na minha leitura mas ela passa por transformações muito sutis e muito interessantes né? Que vão dizer né? De uma postura diferente né? Que o Ferenzi vai pensar do analista dentro do contexto do trabalho né? Então por exemplo né? Ele começa essa transformação justamente isso que faz esse paciente dizer que ele estava mais elástico ele começa ao invés de impor a convidar né? Olha o que é que você acha né? de por exemplo né? Fóbico né? O que que você adora a fobia? Vai lá na praça o que que você acha de ir na praça? Ah não acho ruim tá então não vai né? Então quer dizer não é mais uma coisa se você não for na praça isso aqui não não anda né? Mas ele continua propondo isso paulatinamente né? Ele vai retomar isso né? Então por exemplo essa coisa do convite vai reaparecer no texto de relaxamento neocatarse né? Então quer dizer ele vai cada vez sendo mais cuidadoso né? Com esse tipo de convite mas isso não deixa exatamente desistir né? Mas ele vai sendo mais delicado tato né? Ele vai sendo mais delicado com essas proposições Outra outro termo que surge né? Nesse nesse texto né? No contra indicações da técnica ativa é o termo do relaxamento que ele traz da yoga né? Que ele xereta né? Foi estudar yoga e ele traz então dessas técnicas corporais mesmo né? Que tem a ver também com o Grodek né? Grande amigo de Ferenze que né? Que é uma coisa assim que vai arredondar naquilo que ele diz ali no texto do princípio do relaxamento que em certas situações até a associação é algo muito ativo né? Então que você teria que dar ali uma certa condição de desprendimento né? Muito grande ali pro paciente pra ele simplesmente ser né? E ser da maneira que ele fosse né? E aí a gente vai tendo análise de criança com adultos aquele paciente que faz o jogo do vovô né? Todas aquelas coisas que ele vai e vai conversando né? Enfim eu falo muito eu falo muito não eu tô só curtindo aqui e uma das coisas que me veio te ouvindo é como que essas mudanças técnicas né Gustavo assim tão sempre 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 com pano de fundo essa lógica de que eu quero chegar no inconsciente e quero efetivamente fazer um trabalho de perlaboração né? O pano de fundo permanece freudiano radicalmente freudiano né? Que é um trabalho de desvelamento de chegar no inconsciente e aí a gente tem essas cenas mais tardias né? Quando essa a a criança no adulto fala por exemplo né? Que o Ferencz também vai ter que falar como criança ele vai ter que mudar a tonalidade da voz ele tenta mudar tem algum tipo de cobertorzinho né? Pensando na lógica unicotiana né? Acho que ele vai ter que usar ele vai ter que mudar essa técnica mas sempre pra chegar nesses estágios mais primitivos né? Pra acessar aquilo que é da ordem do irrepresentável aquilo que estava profundamente ligado ao traumático que tinha só inscrições sem nenhum tipo de capacidade de representação né? Então assim é muito interessante assim que ele vai fazendo estando de mudança que você está citando mas eu não sei se você concorda esse pano de fundo do eu vou chegar ao mais fundo possível desse inconsciente e esse inconsciente atrelado cada vez mais ao traumático né? E ao trauma sexual no sentido bem freudiano mesmo esse pano de fundo permanece você concorda? Assim ele não desvia e aí só queria que você fizesse um parênteses também que você faz no livro que é muito curioso esse parênteses assim dá pra outra live na verdade mas assim o otorank ele se desvia né? Porque ao fazer o desvio pro trauma do nascimento ele exatamente ele abre mão de um dos pressupostos mais fundamentais né? Da teoria e da clínica psicanalítica que o trauma constitutivo é sempre sexual e o Ferencz ele tá de alguma maneira conversando com o Rank ele tá próximo dele ele escreve com ele essa coisa de terminar a sessão tem muito de Rank ano né? Assim você tem que passar por esse trauma aqui da separação também a gente tem que fazer esse parto aqui da análise né? Mas o Ferencz ele não segue o otorank nesse sentido na medida em que ele mantém a prioridade do sexual parece até o fim da obra dele então enfim só me vem essas coisas aqui Não, ótimo até porque isso tem uma dimensão aí acho que a tua leitura de Laplanche te ajuda nessa observação né? Que é alguma coisa que a gente vai conversar mais num certo momento aí porque isso provavelmente vai passar pela minha tese né? Mas o que é muito interessante aí o que eu acho que eu posso contribuir a partir da tua fala né? É que esse texto que eu falei de 24 né? O Perspectivas da Psicanálise né? Qual que é qual que é a gênese dele? A gente vocês sabem né? O Freud ele a partir do começo dos anos 20 ele se dedica mais à análise didática né? Ele teve câncer começou a ter câncer de 22 né? O Freud ele nunca foi exatamente dedicado à clínica né? No sentido não era o que o Freud mais gostava o Freud é um pensador né? Ele fazia a clínica porque isso né? Incrementava ali as coisas todas e tal diferentemente do Ferenzi que por isso que eu chamo meu livro de clínico teórico né? Porque pra mim o vagão a locomotiva do Ferenzi é a clínica né? Então quando depois desse congresso de 29 veio o congresso de 22 e ali o Freud já tinha escrito além do princípio do prazer o Ed Weed essas coisas todas mas aí a gente não tem o Freud ele não se dedica a uma atualização da clínica dele né? A partir desses textos que vão ser a segunda ou a teoria estrutural a segunda tópica aí você tem inibição sintoma e angústia né? Que ele propõe a segunda teoria da angústia dele essas coisas né? E que estão muito relacionadas né? A inibição sintoma e a angústia tá muito relacionada ao livro do trauma do nascimento né? Então quando eles escrevem esse texto de 24 eles escrevem em resposta a uma proposta do Freud né? De que o Freud faz um concurso né? Sobre a melhor escrito técnico que pudesse correlacionar esses temas da segunda da teoria estrutural da segunda tópica da segunda teoria funcional enfim com a clínica né? E aí senta o Otto Rank e o Ferenczi pra escrever o texto o texto é publicado em 24 o mesmo ano do trauma do nascimento né? E eles escrevem o texto achando que eles vão escrever um texto que o Freud vai gostar né? E o Freud detesta o texto no sentido porque o texto promove uma subversão que só vai fazer sentido quando a gente chega nisso que você tá falando de representável né? Por quê? Porque a ideia de inconsciente que o Freud tinha até então é daquela coisa que tá muito escondida né? E aí quando eles trazem eles enfatizam a repetição no lugar da rememoração né? Eles vão dizer olha às vezes o inconsciente tá na nossa cara é o que a gente é é a nossa possibilidade de existir né? Ele não tá às vezes a gente não vai encontrar isso de uma maneira né? como se a gente tivesse numa livraria procurando um pergaminho escondido né? Que vai derivar da clínica do caráter né? Que surge ali um pouco depois né? O problema do caráter e tal né? Isso de alguma maneira subverte ali uma certa percepção e aí depois a gente vai perceber bom tem aquilo que é da ordem do inconsciente que é irrepresentável e aquilo que é representável né? O irrepresentável tende a surgir mais em ato o representável tende a surgir mais de maneira associativa né? Então quando ele propõe isso pro Freud o Freud fica muito cabreiro porque no fim das contas seria uma baita subversão a ideia de inconsciente do Freud não que não fosse inconsciente mas a manifestação é de uma outra ordem né? E aí o Freud fala isso aí não vai dar coisa boa e aí que começa o problema né? Mas toda essa discussão do sexual no Ferenc ela permanece né? Algumas pessoas falam isso assim né? Referência com o lance da ternura então ele abdicou do sexual? Não ele vai dizer que o sexual infantil tem uma qualidade diversa né? Do sexual adulto mas né? Justamente porque a criança tem uma sexualidade que ela tá sujeita ao trauma né? Porque é a qualidade de da sexualidade infantil né? Vai promover ali dependendo né? do adulto que tá em contato com essa criança né? Vai promover esses desencontros né? Um certo adulto que entende né? Essa sexualidade infantil a partir de uma perspectiva da sexualidade adulta né? E aí vai ter toda uma subversão né? Do problema edípico né? Então quer dizer o problema edípico da criança vai estar correlacionado ao que não foi elaborado pelo édipo do adulto né? Esse tipo de coisa que é que é muito interessante né? Pra gente pensar né? A sexualidade infantil traz à tona as questões não trabalhadas do édipo do adulto que é cuidador né? E aí a gente vai chegar em propostas teóricas que vão subverter a ordem né? Então o problema é o édipo da criança é o édipo do adulto não resolvido né? Não elaborado né? Que vai ter uma certa dimensão de fixação ali né? Nas questões infantis isso é uma perspectiva que o Ferenzi abre né? Lá no Confusão de Línguas quando ele fala por exemplo das tendências incestuosas dos adultos né? E aí é importante falar que tendência incestuosa do adulto não é necessariamente o ato de assalto sexual né? Mas é tudo aquilo que é da ordem de você colocar uma criança né? Como um objeto de satisfação sexual de um adulto né? Então pode ser qualquer e aí o Ferenzi vai falar né? né? Das progressões traumáticas né? De todas essas situações nas quais a criança né? É colocada ali né? Como um apêndice né? De objeto sexual pra tentar suportar né? Alguma coisa ou do edípico ou eventualmente até mais primitiva ali de um adulto que não foi bem trabalhado né? Perfeito ou seja a manutenção dessa ideia de uma sexualidade infantil ampliada no adulto né? Tá super mantida no Ferenzi né? Super e é crucial Crucial É crucial É crucial né? Porque é o que eu acho muito rico né? E aí é uma coisa que o Laplante vai pensar de um certo jeito o Corrute vai pensar de outro jeito né? Mas é que você tem esse jogo da sexualidade infantil no adulto e como é que isso repercute na constituição ou na desconstituição né? Da sexualidade infantil né? Então é é muito rico é muito interessante né? Esse caminho nessa dialética né? Entre o adulto e a criança Perfeito A Andrea tá fazendo uma questão aqui colocar aqui pergunta como que o o Ferencz né? Ele vai manter a técnica ativa na clínica como é que essa manutenção vai se dar ela vai sumindo mas alguma coisa ela se mantém né? Vamos lá a sua pergunta é muito boa André Como é que ela vai como é que ela se mantém né? Tem alguns tópicos aí que me parecem interessantes né? Por exemplo a gente tem uma colega aqui em São Paulo talvez você conheça a Fátima Flórido né? Ela tá fazendo o postdoc aqui a gente conversa bastante sobre a questão da vitalização no pensamento ferenziano né? O tema da vitalização é um tema que tá sendo trazido aí né? Numa corrente de autores ingleses coisa e tal né? Então por exemplo né? A gente tem no final do texto da criança mal acolhida e sua função de morte né? A gente tem uma certa ideia ali do Ferenzi né? De que por meio da permissão né? Do analista de que a criança regrida né? Ela vai conseguir a partir do analista né? Obter o que ele chama de impulsos positivos de vida né? Então quer dizer tem alguma coisa que esse analista ele vai ter que se manter ativo vivo com uma mente funcionante empenhado não só às vezes a gente diz isso e parece que a gente tá fazendo uma crítica meio destituindo algo do clássico não é disso que se trata o que o Ferenzi vai dizer é que isso é importante dentro de um contexto mais amplo né? Do que a gente apresenta ali no trabalho de análise então essa dimensão do analista ativo enquanto psiquismo ativo né? Enquanto alguém que tá ali presente enquanto alguém que se coloca né? Enquanto alguém que tem funcionalidade né? Isso acaba repercutindo no psiquismo por exemplo como ele vai falar desse texto da criança mal acolhida e sua pulsão de morte né? O nome do texto já indica do que o Ferenzi tava falando né? Então quer dizer que essa dimensão ativa né? De um analista que tá ali ativo enquanto um ser vivente né? Pode promover ligações e repercutir aí de uma maneira de uma maneira importante né? Com o trabalho com essas pessoas O último item é o último item aqui do meu livro ele chama justamente que é uma outra uma outra repercussão disso é o último no sentido da parte teórica né? Eu chamei de sedução ética né? O termo ele é ele é polêmico mas eu gostei justamente por isso né? porque a ideia de sedução se você traz a origem do termo sedução é um desvio né? o problema das feiticeiras né? Desde as sereias né? Então quer dizer os navegantes estavam com seus barcos e as sereias faziam eles pularem no mar né? Então a sedução tem a ver com isso que te desvia do bom caminho né? O problema é que a sedução aqui no caso que a gente tá falando é a sedução da pulsionalidade de vida porque a ideia do Ferenza é que sem um bom objeto a criança atende à morte né? Então o analista como um sedutor ético é um analista ativo que tenta trazer resgatar né? Essa pulsionalidade essa criança fazer um desvio pra ela se colocar ali com a pulsionalidade de vida também então a atividade vai estar nesse tipo de de como é que eu posso dizer de implicação do analista ali né? Total Total Toda a ver é uma só um parênteses rápido assim tem uma autora tem trabalhado com Laplanche e Levinas o diálogo entre os dois Viviane e Chetrit-Vatina que usa exatamente essa expressão também sedução ética evidentemente né? Deve estar lendo Ferenc também mas é essa a ideia então assim Eu tenho fale fale por favor depois eu falo que é a ideia de que a técnica ativa ela continua nessa ideia também fundamental do Ferenc que é a elasticidade da técnica né? Eu acho que ele foi o grande cara que explicitou isso né Gustavo assim antes mesmo do Freud assim como você mencionou muito bem essa coincidência né? O Freud está trabalhando com o Homem dos Lobos fazendo a maior elasticidade da técnica assim que ele está conseguindo fazer mas apresenta os textos sobre a técnica uma ortodoxia né? muito grande assim ó não tem muita elasticidade não gente estou propondo a técnica que é isso aqui que vocês tem que fazer as recusas do analista né? Enfim o que vai gerar toda a ortodoxia que o Ferenc vai criticar muito né? O Ferenc não ele explicitamente fala da elasticidade né? Então assim a elasticidade ele mantém e isso eu acho que é um é um dos pontos ativos né? Que vai permanecer ao longo da obra dele inteira no sentido de alguns pacientes vão precisar de mais cuidado vão precisar né? que eles cantem na análise outros né? vão precisar de mais silêncio de muito silêncio né? E daí por diante enfim o analista ele tem que estar vivo presente né? nesse sentido inclusive que a Andreia está colocando aqui também da mãe suficientemente boa né? De um analista que está ali atento ao gesto espontâneo do paciente para usar a tecnologia do Windows né? É perfeito depois que eu pensei nessa expressão eu descobri a Viviane o livro dela é muito interessante é bem interessante e isso que você está falando Fábio é importante a gente por isso que é legal a gente conhecer a história da psicanálise porque eu estudo a história da psicanálise porque eu gosto de história mas eu estudo a história da psicanálise porque estudar a história da psicanálise me permite fazer escolhas com uma certa autonomia e eu acho que é importante a gente fazer isso sem fazer loucuras mas se manter né? podendo questionar a nossa prática coisa e tal quando o Freud escreve os textos lá dos escritos técnicos né? ele estava mais preocupado em delimitar o que era a técnica dele por causa do Adler e do e do Steckle e depois do Jung né? então ele faz eu costumo dizer que os escritos técnicos são mais ou menos como a gente aprende dirigindo a escola o cara fala e fala faz isso faz aquilo faz assim faz assado né? falando ninguém dirige como aprender a nossa escola né? mas o pressuposto é que se você fizer isso muito mal você não vai fazer né? o Ferenzi ele acaba descobrindo que a técnica clássica tem problemas com relação a certos pacientes né? mas então os escritos técnicos eles são colocados nesse lugar e aí é interessante o que você está trazendo porque tem uma carta do Freud do Ferenzi que que o Freud manda pro Ferenzi justamente quando ele comenta o texto da elasticidade que ele faz uma crítica justamente a como os escritos técnicos dele eram lidos ele diz assim as pessoas levaram os meus textos de uma maneira muito dogmática o próprio Freud não achava que as coisas tinham que ser assim né? mas aí sabe aquele lance das profissões impossíveis né? educar política e psicanálise então junta educar com psicanálise né? duplamente impossível então é é compreensível que ele tenha feito uma coisa daquela maneira né? o problema é a gente não poder conhecer e dialogar com aquilo né? exato a Evelyn está colocando aqui lembrando que a sedução materna inevitável também passa pelo cuidado exatamente né? porque não estaria também na clínica ética do cuidado é isso as duas coisas vão se articular coloquei aqui nesse comentário o livro que eu gosto da Viviane é esse Sedução Etique Dela Situación Analytica tem um texto que saiu agora recentemente traduzido nesse livro aqui ó Diálogos Psicanalíticos Contemporâneos Bio e Laplanche tem um texto da Viviane aqui também traduzido vale a pena dar uma olhada tá aqui escolhas escolherás a vida olha o título do texto bonito né? e escolherás a vida sexual narcisismo e ética ou a tripla simetria da situação antropológica fundamental então é uma uma derivação importante do pensamento do Laplanche em diálogo com o Bio que também tá apontando um pouquinho pra isso né? o texto da esse livro o Sedução Etique eu acho que não tem traduzido ainda mas a professora Maria Tereza de Carvalho eu acho que tem alguns textos que já estão trazendo ela em diálogo vale a pena ler tinha uma pergunta pra trás aqui da Alessandra olha só gostaria de saber se diante do traumático quando o conteúdo sexual é latente e transferido pro analista como que se conduz a análise se eu entendi bem a sua questão Alessandra assim me parece vou começar aqui tá Gustavo a ideia é esse conteúdo do inconsciente pelo menos na minha leitura do Ferencz via Laplanche tô sempre lendo via Laplanche é sempre sexual e é sempre transferido então a condução da análise ela vai se dar necessariamente com esse pressuposto de que o sujeito ali em análise tá sendo tomado atacado colonizado pelo sexual a sexualidade infantil a sua pulsão de morte ou a pulsão sexual de morte como Laplanche vai dizer e que a situação analítica ela reproduz a situação originária a situação originária ela tem que ser revista recolocada em funcionamento na análise os textos do Ferencz os últimos não sei se o Gustavo concorda principalmente confusão e a criança mal acolhida ou não bem-vinda né e a sua pulsão de morte são textos assim que apontam pra exatamente essa direção se eu não não consigo reproduzir a situação originária dentro da situação analítica a análise não acontece exato você concorda Gustavo é perfeito é perfeito é claro que são sempre momentos delicados né mas são sempre momentos muito ricos né quando a gente consegue estabelecer uma transferência que permita isso ser experimentado e elaborado em conjunto é sempre muito interessante né eu tenho casos assim na minha clínica né de de repente isso se reproduzir comigo né e aí primeiro o analista a primeira coisa o analista tem que ser muito aberto acho né ele tem que estar muito tranquilo com relação a isso né no sentido tranquilo no sentido de poder não se esquivar disso né receber isso e dizer bom né o que será que está aqui em jogo né que é uma das coisas o Ferenice é o primeiro autor que trabalha o tema da contra-transferência como um fator positivo na análise né no texto 19 dele né técnica técnica psicanalítica né então e ele vai propor a noção de resistência contra-transferência né então eu me lembro que eu tive um dos meus primeiros supervisores e tinha uma mulher que tinha uma transferência erótica comigo e aí o meu supervisor perguntou pra mim e você o que você sente por aí você vai falar assim nada aí ele falou que pena né porque né quer dizer como é que isso né como é que uma coisa repercute traz outras coisas pra você poder pensar o que é que está sendo é vivenciado ali né então o analista ele tem que ter muita ciência né e quando o Ferenice usa a ideia né de resistência contra-transferência ele vai dizer olha você pode ou sucumbir a isso que é você agir a partir da contra-transferência ou evitar de ser afetado por isso ou você pode e que é a posição que o Ferenice vai propor né que você tem que se assenhorar disso né o métrez do francês enfim né tomar ciência disso saber que isso acontece e tirar tudo o que você puder né desse tipo de 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 vivência que você tem ali o Ferenice ele é um pouco diferente do Bion nesse sentido porque o Ferenice ele trabalha com a contra-transferência de uma maneira a tentar trazer os elementos para a consciência o Bion ele já acredita mais em ações a partir da intuição coisa e tal no Ferenice não ele acha que a gente tem que se assenhorar desses fatores né e constantemente colocar eles em questão né mas a gente só consegue se assenhorar se a gente permitir que isso se dê né e se a gente tiver ali uma certa contenção né do que a gente sente e poder se perguntar né por que que isso tá acontecendo né a clínica do Ferenice ela implica muito a gente né com relação ao que a gente sente o que a gente experimenta no contato com o o paciente né então é muito isso é muito interessante né então a primeira coisa pra responder a Alessandra é não se evadir do que isso provoca né e receber isso com certa tranquilidade no sentido de dizer bom é parte do que a gente tá aqui pra pensar junto pra trabalhar pra elaborar junto né isso certamente tem as suas razões na sua vida das coisas se darem dessa maneira né então vamos pensar aqui junto né então eu acho que a primeira coisa que o Ferenice nos recomendaria seria não atuar a partir daí nem evitar que isso aconteça tá aberto pras repercussões disso porque só a partir daí a gente vai conseguir fazer um movimento conjunto de elaboração muito bom muito bom a Alessandra ainda continua aqui mas depois das questões dela não sei se dá tempo ainda de falar Gustavo tem mais uns uns 20 minutinhos queria que você falasse um pouquinho sobre relaxamento e neocatarse só se se der tempo mas a Alessandra coloca que a cura seria ir até o fim onde seria esse fim o fim da análise é sempre uma questão né o Ferenice de novo foi um dos primeiros a tematizar isso explicitamente né a finalidade da análise qual que é o fim existe um término de análise e tal assim como foi um dos primeiros também a explicitar de forma muito explícita a a a transferência a resistência do analista né isso que vai ser chamado depois da resistência do analista e isso tem a ver com a segunda questão dela também né a transferência poderia funcionar como um processo de cura faz parte do processo isso que o Gustavo né tá explicitando aqui eu acho que essa ideia de que a a transferência vai ser utilizada mais ou menos racionalmente mais ou menos incluída na técnica né mas certamente sem ser negada né eu acho que essa é a grande contribuição do do Félix né não é neutro o analista não é neutro não tem essa neutralidade é uma uma ilusão que a gente é melhor abrir mão dela e ficar atento aos seus afetos né porque vai aparecer afeto vai aparecer desejo o analista vai ser sádico ele vai ser masoquista ele vai fazer parcerias eróticas as mais diversas com o paciente é melhor tá atento a isso e controlar isso metrizar daí a importância de eu metrizar né controlar isso aí do que achar que você tá neutro não vai rolar exatamente esse texto aliás que eu falei ele tá nesse daqui no verdinho no técnica né ele é uma das passagens mais bacanas assim que eu acho da obra do Ferencz e tem 3, 4 páginas é é incrível né porque ele vai até justo como o Sábio tá falando ele vai falar da dificuldade do trabalho de análise né da posição do analista né e pegando aí o gancho do que o Fábio falou justamente aquilo que pode complicar um trabalho de análise é o que torna o trabalho de análise possível que é o fato de nós sermos pulsionais e sermos afetivos né de que a gente é habitado por isso né então quanto mais a gente puder ter acesso a isso né quanto mais a gente puder conversar sobre isso com a gente com os nossos pares supervisores e coisas assim mas a gente tende a não atuar isso ou a não evitar isso né e manter isso de uma maneira potencializadora de um processo de transformação ali né com relação a isso a outra pergunta da Alessandra do fim do fim de análise isso é muito interessante a sua pergunta Alessandra porque o Ferencz ele tem um texto sobre o fim de análise tá tá no volume 4 é mas o Ferencz ele morreu né de uma maneira um tanto abrupta ele não foi um cara como que que pôde ir programando né o pensamento dele ali no sentido de perceber que a morte estava próxima e se organizar razoavelmente pra isso né então é tem certas coisas ali no percurso do Ferencz que ele mesmo diz que olha isso certas coisas que precisam ser melhor elaboradas né e aí especialmente o Balint né que tanto por conviver com o Ferencz como por ter sido a pessoa que ficou com o diário clínico e com as notas e teve acesso quase que sozinho por muito tempo trabalhou com essas questões né então por exemplo o Balint é um cara que vai trabalhar muito um problema que pro Ferencz não estava resolvido que era o problema da regressão benigna e maligna né o Balint vai dizer bom como é que a regressão na análise é importante mas toda regressão tende a uma transformação ou tem regressões que tendem ao infinito e não levam né a transformações né isso aí o Balint vai trabalhar isso desde 32 35 depois quando ele vai pra Inglaterra e uma parte do que o Balint que trabalhou disso né tá no livro da falha base enfim mas ele tem um trabalho de muitos anos sobre esse tema né um outro tema que eu acho interessante que o Ferencz passa a a considerar no diário clínico isso na minha leitura tem uma certa relação também com coisas que a Milani Klein vai trabalhar é a ideia do perdão a ideia do perdão olha só onde que tá isso Gustavo no diário clínico no diário mesmo ele tem duas passagens né que ele fala que a paciente conseguiu compreender né é algo ali relacionado com os abusos que ela sofreu e coisas assim e aí ele tem uma frase que ele diz tudo compreender é tudo perdoar né quando a gente consegue compreender né é então que aponta um pouco ali né pra uma pra certas ideias da Milani Klein também né posição depressiva né coisas assim né então esse é um tema a pergunta da Alessandra é muito boa porque é um tema que ele ficou bem em aberto na obra do Ferenzi muito embora ele tenha ali o texto dele sobre o fim de análise mas no diário clínico a gente vai ter indicações apontamentos diferentes e apontamentos que levam a gente a poder procurar em outros autores como o Balin ou como a Klein né saídas que dialogam ali com certas coisas que o Ferenzi conversou muito legal problema do ressentimento enfim né perfeito o Reginaldo tá perguntando aqui se é possível pensar o Ferenzi como um autor fundamental que trabalha nas políticas públicas né onde existem vários limites institucionais pra uma prática psicanalítica nos modos mais clássicos eu acho né super possível o Ferenzi ele trabalhou com essas clínicas públicas inclusive não foi Gustavo ele faz parte desse plano assim de uma popularização de uma clínica mais popular da psicanálise também e ele eu lembro que no seu livro também você comentou isso assim de que ele ele pelo menos num determinado período do governo húngaro lá soviético né ele era convidado pra dar aula na universidade enfim ele participou de políticas públicas de saúde mental que tava ligado ao cuidado dos soldados e tal parece que ele a obra dele meio que perpassa um pouquinho essa coisa das políticas públicas não é? Super super perpassa Fábio porque é a gente pega esse período que né que você tá fazendo referência do tempo que ele tava ali dando aula né era um período de muita pujança ali da do pensamento da escola de Budapeste ali né tanto que o congresso foi em Budapeste coisa e tal então eles acreditavam que eles iam abrir em Budapeste a primeira policlínica pra atendimento populacional né mas acabou que por conta do tratado do Trianon e as questões de como é que se administra os espólios de guerra e coisas assim a Hungria perdeu dois terços do território uma coisa horrível e outra coisa que morreu o Anton Von Freud que era um cara muito rico ele tinha uma cervejaria né e ele era o financiador ali da psicanálise húngara o cara morreu né então também não tinha mais dinheiro acabou acabou aí a policlínica acabou sendo inaugurada primeiro em Berlim né e aí você tem toda a organização ali da policlínica de Berlim essas coisas todas onde justamente o Balint foi estudar né o Balint ele começou a formação dele em Berlim né depois voltou pra Hungria e continuou com o Ferencz e aí o Ferencz e o Balint abriram a policlínica na Hungria em 31 né então é assim né o Ferencz ele tem essa inserção institucional né tem pessoas aqui nos sedes que estudam né relação do Ferencz com psicoterapia breve por exemplo enfim né então quer dizer a questão da técnica ativa com isso né então quer dizer como é que o pensamento do Ferencz né ajuda a gente a trabalhar em circunstâncias menos convencionais assim né ele tem uma super inserção com isso né e acho que talvez até na postura né que ele coloca ali de um analista mais próximo de uma outra forma de você dialogar com o paciente né então mas sim o Ferencz ele na história dele teve isso e tem gente que usa isso né pra pensar prática de psicanálise ou né psicoterapia em contextos diferentes de políticas públicas né políticas públicas toda vez e o Ferencz ele também tem um outro lado né Fábio só pra complementar de pensar muito na profilaxia né isso total isso também aparece no pensamento dele assim não é análise só né quando ele pensa na criança em particular né não é uma análise só de tratamento mas uma análise de profilaxia isso uma profilática sim ele tem uma super preocupação com isso né com a profilaxia né toda vez também tem a ver né com isso sem dúvida o Gladstone tá aqui o fim da análise também diz da finalidade da análise associada ao término da análise eu acho que tem tudo a ver esses dois temas sempre vão juntos né assim na maioria dos pensadores que eu leio dos analistas que eu li conversando e falando sobre isso essas duas esses dois temas né o fim término de análise a finalidade da análise os objetivos dela se articulam né super eu acho que no Ferencz tá muito articulado assim né nesse sentido da o 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 da criança viva de, enfim, criar e representar a partir daquilo que vem do inconsciente, das forças do inconsciente, uma leitura do infantil que não é apenas trágico, é uma coisa da ordem da criação também, eu acho que essa é uma das finalidades da análise para o Ferencz, não é? Super, super concordo contigo, Fábio. Eu acho que se a gente quiser pensar nisso, para além dessa, acho que tem muitas finalidades que a gente, ou a gente pode abordar isso chegando em lugares semelhantes por entradas diferentes, mas, diferentemente do que a gente costuma ver no Freud, que é essa tendência a lidar com a realidade, lidar com a castração, essas coisas, para o Ferencz e o Finda, o objetivo da análise tem a ver com, acho que de uma maneira até parecida com o Winnicott, de uma certa forma, com a gente poder viver criativamente, com a gente lidar com a realidade, mas também se afastar dela, tem uma valorização do lúdico, não é tão tendente, pelo menos na minha leitura do Freud, a uma coisa de a gente se tornar adulto, é da gente poder brincar, de ser adulto e poder brincar, porque isso é parte justamente, para voltar a uma outra pergunta sua, quando a gente fala do relaxamento, da regressão, o analista também tem que poder regredir. Quando a gente fala do jogo do vovô, o Ferencz pegou um paciente ali que estava numa condição infantil e ele só podia interagir com ele, ele regredindo, que era justamente uma das dificuldades dele com o Freud, faz muito sentido, Freud dizia da dificuldade dele com transferências maternas, com situações que colocassem ele numa condição menos organizada, no sentido desse psiquismo, do princípio de realidade, coisa e tal. Então, para o Ferencz, essa mobilidade do psiquismo está entre aquilo que a gente vai pensar no fim de análise, a gente poder lidar com uma criança como criança, lidar com um adulto como adulto, e às vezes lidar com o adulto que tem na criança como um cuidador, enfim, é plasticidade psíquica. Perfeito. Acho que essa é a ideia de flexibilidade, placidade, me parece, a ideia de potencial, tudo isso parece que o Winnicott vai beber muito dessas águas ferenczianas. Sim. Uma das questões aqui do Rodrigo, nesse momento pandêmico, tem pensado numa substituição da atividade com certa dosagem da empatia do analista, pois em alguns casos vem percebendo que alguns pacientes mais clivados tendem a abusar um pouco do acolhimento do analista, ficando colados no analista, estagnando a associação. O que vocês acham? Claro. Eu sempre tendo a ir mais para o cuidado, a evitar essa clínica da produção da angústia, do que, em primeiro lugar, colocar essa clínica da produção da angústia, da castração, enfim, do silêncio. Não, deixa o analisando ir sozinho. Eu tendo a evitar essa técnica, principalmente nesse período. Agora, sim, que a gente está vivendo um período muito traumático, muito violento, muitas perdas muito concretas, e não sei, mesmo que haja um certo tipo de abuso desse acolhimento, de querer ficar mais colado, de querer usar mais o espaço analítico, tendo a acolher, mais acolher isso do que sustentar ali a posição. Não, você está aí sozinho e angustiado, você tem que manejar a sua angústia, tem que dar conta disso aí. Claro que tem, mas não sei se é sozinho, não. Eu estou pensando um pouco nessa direção. Eu acho que o Ferenc, quando ele estava falando lá dos soldados de guerra, dos pacientes muito clivados, muito regredidos, muito pouco acolhidos, muito pouco bem-vindos, Gustavo, a criança não bem-vinda é o terreno mais fértil para a pulsão sexual de morte. Esse não bem-vindo que o Ferenc está apontando, ou não acolhido, é exatamente um certo tipo de ausência desse adulto nessa situação originária, desse adulto que fornece junto com a criança, e não apenas para a criança, os materiais tradutivos, simbolizantes, de ficar junto, de encontrar um espaço tradicional também para a tradução desse sexual que é mais disruptivo. Rodrigo, a tua pergunta também é muito legal, porque ela leva eu a falar de um outro aspecto, que é assim. O Ferenc é um cara que não coloca a gente nunca numa condição muito confortável. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma formulação dele, ele pensa como uma formulação final. Então ele vai dizer, olha, eu fiz a técnica ativa e eu percebi que havia traços ou que ela poderia ser interpretada como uma técnica sádica. A técnica do relaxamento também não é para ser uma técnica masoquista. Então, quer dizer, como é que a gente lida com essas duas coisas? Com essas duas polaridades? Então a tua pergunta me faz pensar nisso. Mas eu concordo com o Fábio, e aí é interessante, porque como eu falei, o Ferenc morreu nesse momento de muitas ideias, então algumas ficaram em aberto. E o que eu acho muito legal é que, por exemplo, o Fábio tem essa leitura do Laplanche, e a leitura que ele tem do Laplanche potencializa a leitura que ele tem do Ferenc em certas direções, o que é muito legal de escutar de alguém que tem essa abordagem. Eu gosto muito do Corrute, é um autor bem importante para a minha clínica. Eu encontro respostas para coisas que ficam abertas no Ferenc a partir do Corrute. Então o Corrute vai dizer alguma coisa, por exemplo, assim, olha, mesmo essas coisas que parecem abusos, o que a gente pode tentar fazer é compreender por que aquilo está caminhando desse jeito e o que isso tem a ver com a história do passado. Então não é para a gente simplesmente se deixar ser abusado. Mas o Corrute diria assim, olha, o que a gente pode fazer é, eu entendo que você está abusando de mim, porque abusar de mim nesse momento faz sentido para você a partir desse lugar. Então não é assim, olha, não pode abusar de mim. O que é que esse abuso representa em termos da sua história, das suas possibilidades, do que a gente está podendo trabalhar junto? Então, que é um dos motivos que eu gosto muito do Corrute, o Corrute me ajuda nesse sentido, o Corrute nunca exclui a gente da transferência. Ele nunca diz que a gente tem que trabalhar no sentido de dizer, olha, isso tem a ver só com você. Isso tem a ver com a gente. E é compreensível que você esteja fazendo isso comigo porque eu sou uma pessoa importante para você nesse momento. Então vamos pensar juntos por que você está fazendo isso aqui. Não é só isso aí que você está fazendo comigo, a mesma coisa que você está fazendo com o seu pai, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua mãe fazer com você. Você está fazendo isso comigo porque eu sou importante. Então, vamos pensar a partir daí. Não vou te deixar sozinho com isso. Isso tem a ver com a gente. É a maneira como o Corrute interpreta essas coisas. Eu gosto muito dessa abordagem. Tudo a ver. Acho que o Laplante vai na mesma direção. A gente pensar na transferência, efetivamente. Está acontecendo, vou tentar entender. por que você está fazendo isso agora e está precisando de tanto colo, tanta demanda, enfim, está assim demandante demais, etc. E aí tem tudo a ver com o que o Rodrigo comentou agora. Eu entendo o que vocês disseram, mas eu estava me referindo a um paciente onde achei que o acolhimento favoreceu um aumento de sintomas corporais e quando põe um limite, o paciente melhora. Isso, eu acho que vai ser exatamente nesse caso a caso. É exatamente essa abertura de sentido da clínica que torna a clínica impossível. Essa é uma das coisas do impossível. Não, é perfeito, Rodrigo, porque como o Chenezi coloca ali, não tem uma saída final. Isso, única. A elasticidade, se a gente tiver que grifar uma palavra, não sei se você concorda, mas a tal da elasticidade é uma palavrinha mágica, que eu acho que o Winnicott soube ler muitíssimo, que é a elasticidade do enquadre ou da própria atuação do analista. Então, eu acho que isso tem a ver com o impossível da clínica que o Freud apontou. Por que que, no limite, gente, a gente tem um horizonte que está apontando para o impossível? Porque é muito singular. Então, não tem uma técnica universal que vai valer para todo mundo. Isso, o Freud já tinha apontado nessa dimensão do impossível, na educação, na política e na análise, exatamente porque o horizonte que a gente quer é o horizonte do singular, então torna impossível propor técnicas universais diante de fenômenos que parecem, ou são os mesmos. Então, diante de pacientes que demandam muito, pacientes que erotizam muito, as técnicas vão variar imensamente, porque cada história desse paciente vai ser diferente um do outro. E aí exige do analista exatamente a análise do analista, a supervisão do analista, de tentar entender onde que essa demanda erótica entra, onde que a angústia ou a atuação grave do paciente endereçado para o analista entra na história que vocês estão construindo, que o analista e o analisão estão construindo juntos. Então, essa leitura do Corrute é também muito interessante. Uma autora que leu o Corrute com o Laplanche é a Agnes Oppenheim. Você conhece ela, Gustavo? Não conheço, não. Não? Ah, vou te passar depois. O livro do grau. É bem bacana. E é bem interessante. Então, assim, é essa leitura que eu acho que também está muito presente no Corrute, que é essa ideia de, pô, o que isso tem a ver com a gente? Vamos pensar na transferência, né? Na dinâmica própria da transferência, ou seja, no limite, na singularidade disso que você está trazendo. Eu não vou te interpretar a partir de uma técnica universal. Eu não vou aplicar uma técnica em você. Eu quero entender como que isso entra na sua específica, singular, idiosincrática, dinâmica libidinal comigo. Isso. Isso é difícil demais. Isso, assim, é no limite impossível mesmo, porque, né, assim, é muito difícil ter tanta elasticidade. Claro que, de vez em quando, a gente vai ficar aplicando, né? A interpretação, a técnica e tal, mas, assim, o objetivo, a idealização aqui da figura do analista é um pouco esse sujeito que dá conta de tanta flexibilidade, de tanta elasticidade, né? da compreensão do singular. Isso. É, eu concordo completamente. E o que significa a transferência para cada paciente, né? Então, o corrupto, ele trabalha transferências narcísicas, transferências neuróticas, né? Então, dentro de uma transferência narcísica, a gente ocupa um certo lugar e opera a partir de um certo lugar. Transferência neurótica, a gente opera de outro lugar. É muito, né, no fino, no detalhe, né? E eu acho que isso é uma coisa que é importante falar, né? O Ferenczi, ele não chega no próximo da morte e dizia, olha, a minha clínica é... O certo é assim. Ele diz assim, qualquer coisa que eu propus aqui pode ser funcional para um lado e disfuncional para o outro, né? Então, não tem alguma coisa que seja universal na nossa prática, né? Perfeito. Pô, muito, muito obrigado. Ainda rende muito essa conversa. Então, eu queria, mais uma vez, antes de terminar, recomendar aqui a leitura do livro do professor Gustavo, Budapeste e Viena, Ives Badrin, O Percurso do Pensamento Clínico-Teórico do Sandor Ferenczi, editado pela Blucher. Então, comprem. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Gustavo, sábado de manhã, de novo, Muito obrigado. O vídeo está disponível, aberto, público, gratuito para todo mundo. Então, pode divulgar aí. Obrigado demais. Que aula deliciosa, nutritiva. Muito, muito bom. Obrigado. Adorei te ouvir. Obrigado aí pelo convite, Fábio. Nossa primeira oportunidade, assim, de conversar mais teoricamente ou clinicamente. Enfim, eu sabia que ia ser gostoso e, de fato, foi muito gostoso. Então, eu estou super feliz aí. Parabéns para os seus alunos, perguntas ótimas. E tenho certeza que vai ser a primeira de vários que a gente vai fazer junto. Tomara. Tomara. Você é de casa, afinal de contas. Né? Ah, claro. Então, tá. Valeu. Bom final de semana. Obrigado aí, gente. Um abraço para todo mundo. Valeu. Um abração. Valeu. Um abração.